Preste atenção na reportagem exclusiva que nós vamos exibir agora. Quem é o ladrão de correntes da Barra Funda? Um criminoso que passa de bicicleta e rouba. Primeiro aqui, a corrente dessa senhora, vou mostrar de novo a imagem, ela está com um andador, ladrão de bicicleta, ele passa e arranca a corrente do pescoço dela, não dá tempo de nada. Segundo caso, bem parecido, dá uma olhada comigo, também no mesmo bairro. Ó, a mulher está aqui, ao lado das mesas, presta atenção, vai vir o ladrão de bicicleta e também arranca a corrente do pescoço dela. Seria ele o mesmo criminoso? É o que a nossa reportagem investiga a partir de agora. Já não basta ficar preocupado com os ladrões roubando celulares nas ruas. Agora os alvos são as correntes e os colares dos pedestres. A cena de covardia acontece no meio da tarde. O homem de boné azul passa de bicicleta e puxa a corrente de uma senhora que se apoia em um andador. Assustada, a idosa olha para trás e fica paralisada, enquanto o ladrão vai embora rapidamente. O crime foi na rua Brigadeiro Galvão, que fica na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. E esse tipo de crime é frequente por aqui. Exatamente a um quilômetro de distância, outro crime bem parecido. Dessa vez foi na rua Doutor Ribeiro de Almeida, também na região da Barra Funda. Nesta outra imagem, perceba que um homem arruma mesas e cadeiras tranquilamente em frente a um restaurante. De repente, surge um jovem em uma bicicleta. Ele sobe a rampa da calçada e furta uma mulher. O ladrão puxa a correntinha e foge. A mulher ainda tenta esboçar uma reação, mas o jovem de bicicleta escapa rapidamente. Por este outro ângulo, dá para ver que a mulher vem caminhando pela calçada e o ladrão rouba e escapa em poucos segundos. Nesta ação, o criminoso não usa boné. Em nenhum dos casos, as vítimas ficaram feridas, mas sim muito assustadas. A polícia quer saber se o mesmo ladrão agiu nos dois casos. O problema é que os boletins de ocorrência sobre os crimes não foram feitos. Essa é a dificuldade dos agentes em prender os ladrões, que agem a pé, de bicicleta, de moto e até de carro, para surpreender as vítimas nas ruas. A polícia agora analisa as imagens das câmeras de segurança das ruas. Quem é o ladrão de correntes? Ou quem são os criminosos que aterrorizam os moradores da Barra Funda? Com essas imagens, a investigação policial deve chegar a pé. Essa gangue que furta as correntes nas ruas da cidade.